Oi pessoal, agora que vocês já conhecem os candidatos, chegou a nossa vez de avaliar os projetos. Sejam bem-vindos a esse concurso inovador, que eu tenho certeza que será uma experiência incrível. Cada escola de samba tem em seu DNA uma característica que a torna única. As grandes escolas são assim. Ao Salgueiro coube a característica de inovação no desenvolvimento dos seus enredos e da parte visual. Ficamos marcados com uma escola de samba que lançou os profissionais mais importantes da área visual do Carnaval. E essa história começa com o Nelson de Andrade, que sentindo a necessidade de transformar o Salgueiro em uma escola competitiva, convida Marie-Louise e Dirceu Nery, dois importantes figurinistas e cenógrafos da época, para a realização do Carnaval de 1959. Com a bem-sucedida experiência, Nelson convida o homem que iria revolucionar o Carnaval, Fernando Pamplona. Artista Plásco, professor da Escola de Belas Artes e cenógrafo do Teatro Municipal, ele forma uma equipe que marca a época. No primeiro momento, ele traz os profissionais Newton Sá e o maravilhoso Arlindo Rodrigues. E por gostar de trabalho em equipe e ter a facilidade de trânsito, tanto na EBA quanto no Teatro Municipal, Pamplona revela para o Carnaval. João Trinta, Maria Augusta, Rosa Magalhães, Lícia Lacerda, Renato Laje, entre outros, todos começaram e aprenderam aqui no Salgueiro. Além dessa turma toda revelada por Pamplona, tivemos também outros grandes nomes que passaram aqui pela nossa academia. Maxi Lopes, que iniciou sua carreira trabalhando em nosso barracão, Edmundo Braga, Chico Espinosa e Mário Monteiro, que fizeram suas estreias também aqui no Salgueiro. E essa é a missão do nosso Salgueiro. Estamos aqui para reviver essas lindas histórias e revelar novos nomes para brilhantar ainda mais o nosso Salgueiro e o nosso Carnaval. E aí, vamos falar da primeira fase do nosso concurso? Olha, gente, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito com o retorno que a gente recebeu de todos vocês, amantes, admiradores da nossa escola e do Carnaval como um todo, né? A gente recebeu 19 inscrições, 19 projetos que foram desenvolvidos especialmente para esse concurso. E todas as inscrições foram validadas. Vocês já conhecem o perfil dos nossos candidatos, que foram divulgados aqui no nosso canal Salgueiro TV. E para essa primeira fase, criamos um júri com a diretoria da nossa escola, que analisou os projetos com base em quatro principais quesitos. Enredo, fantasias, dividido em criação, concepção e adequação ao desfile. Alegoria, dividido em criação, concepção e adequação ao desfile. E conjunto. Vamos entender um pouco desses quesitos e o que o nosso júri está levando em consideração nas avaliações de cada um. Eu sou Marcelo Pires, do Departamento Cultural aqui de Salgueiro. E vim falar um pouquinho para vocês sobre o enredo. Enredo de uma maneira geral. O enredo nada mais é do que a ideia ou tema que a escola resolve levar para a avenida. Esse enredo é desenvolvido. Ele parte de uma ideia inicial. E ele é avaliado sempre de duas maneiras. A concepção, que envolve a ideia inicial e de como ela é explicada e desenvolvida. E a execução. Na parte da criação, o regulamento da liga pede sempre um embasamento cultural. O enredo deve ter, a princípio, um embasamento cultural. Por mais abstrato que isso seja. E pede criatividade. Criatividade, a gente não pode confundir com ineditismo. O enredo, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro não é inédito. Mas você pode apresentar ele de diversas maneiras. A segunda parte é a execução do enredo. Todo o trabalho plástico que você faz na avenida para apresentar aquele enredo. O enredo tem que ser claro. A sua ideia tem que passar para o público e para o jurado de uma forma clara. Não entra gosto. Não interessa o meu gosto. Ah, está falando sobre um determinado personagem histórico. Se eu gosto ou não daquele personagem, não interessa. Interessa o que a escola se propôs a contar e como ela contou. Se ela conseguiu realizar o que ela propôs. É óbvio que isso é muito difícil você separar o gosto pessoal, mas o ideal é isso. Nesse concurso que a gente criou, Nós não demos a possibilidade da escolha do próprio enredo. Nós apresentamos cinco enredos que o Salgueiro fez durante a sua história. Enredos que não foram campeões, mas que tinham uma possibilidade de desenvolvimento. E isso a gente também levou em consideração na hora do julgamento. Que não bastava pegar o enredo e desenvolvê-lo exatamente como ele foi desenvolvido na época. E sim como foi reinterpretado. Ou seja, aquele ponto do julgamento que diz que não precisa ser inédito, mas que tem que ser criativo. Então vamos lá, o enredo de 83, Traços e Troças, que fala sobre a história da caricatura no Brasil. É interessante você trazer para os dias de hoje também, contar o início, como foi feito, toda a trajetória. Mas de 83 para cá aconteceu muita coisa, inclusive a revolução tecnológica. Então isso também pode entrar no enredo, entrar ou não. Cabe ao criador decidir. E a gente cabe julgar se foi bem executado ou não. Oi gente, me chamo Vitor Brito. Eu sou carnavalesco do Aprendizes do Salgueiro. E trabalho também com a equipe de comunicação e departamento de design da escola. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o quesito fantasia. Que está sendo avaliado no concurso de poeta carnavalesco louco. Todo mundo tem um pouco. No geral, a fantasia sempre é avaliada, no carnaval como um todo, em duas etapas. Em concepção e em realização. Na concepção a gente vai avaliar. A escola é avaliada em criatividade, em ousadia, em como o carnavalesco conseguiu transpor a ideia textual dele, do enredo, em visual, na fantasia. E avaliar também na realização enquanto materiais, textura, de volumetria, em como essa fantasia foi reproduzida, se ela foi bem reproduzida, se ela está mal reproduzida, se está caindo o material, se ela está bem feita. Já no concurso, a gente não consegue avaliar a reprodução. Mas a gente está avaliando aqui a adequação. Em que sentido? Tudo pode no papel. Tudo pode no desenho. Mas nem sempre tudo no desenho pode ser transportado para o real. Então, assim, o que é uma fantasia de imersal e porta-bandeira? O que é uma fantasia de imersal e porta-bandeira ideal? Será que uma fantasia com um costeiro gigante vai proporcionar um bom resultado na avenida para o casal? Ou então uma fantasia com muita cangalha para um componente? Esse componente vai estar bonito, mas não vai evoluir bem? A gente ganha 10 na nota de fantasia, mas ganha e perde na nota de evolução. Então, a gente está levando isso em consideração também aqui no concurso. A gente está avaliando a criatividade, a beleza também, principalmente, mas criatividade, ousadia e a adequação do figurino pensando num carnaval real. Se esse figurino vai proporcionar um bom desfile a quem for vestir ou se ele vai atrapalhar. Oi, gente. Meu nome é Paulo Barros. Eu sou membro da diretoria do Salgueiro desde 1999 para 2000. Eu comecei na diretoria cultural da escola. Desde 2011, 2010 para 2011, eu faço parte, sou responsável pelas composições do Salgueiro. São mais ou menos 250 pessoas a cada ano que a gente tem que selecionar, cuidar, ensaiar, cuidar de toda a logística para distribuir fantasia e organizar no dia do desfile, a subida nos carros. Então, eu sou responsável por essa galera. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o quesito alegorias e adereços, que é o que a gente julgou também nesse concurso. Esse quesito é dividido em duas partes. Primeiro a concepção e depois a realização. A concepção é para saber se a ideia do carnavalesco que ele criou está de acordo com o enredo, está de acordo com aquele setor que a alegoria está colocada na escola. Isso fica um pouco mais fácil para os jurados porque eles têm a defesa dessa fantasia que a gente faz. Eu também sou responsável por essas defesas junto com o Departamento Cultural. A gente cuida do livro Abre Alas, que é esse livro que os jurados recebem com todo o desfile da escola, com todas as justificativas do desfile da escola. Eu também sou responsável por essa parte junto com o Departamento Cultural da escola. Então, na concepção, os jurados vão analisar exatamente isso. Se aquela alegoria está de acordo com o enredo da escola, está de acordo com aquele setor. E depois eles vão ver a realização disso, quer dizer, a materialização dessa ideia na avenida. E aí eles vão ver as formas, a volumetria dessa alegoria, se as composições e os destaques estão colocados em lugares corretos, se não estão tapando nenhuma parte da alegoria. Vão ver os materiais utilizados, as cores utilizadas, quer dizer, todo o conjunto disso dentro do desfile da escola. Então, dividida em concepção e realização. Aqui no concurso, a gente julgou a concepção, quer dizer, a ideia que os candidatos tiveram. A gente não pôde julgar a realização, claro, mas a gente vai ver se aquela alegoria é pertinente de execução. Como o Renato Laje diz sempre, no papel cabe tudo. E aí a gente depois tem que ver como é que vai realizar isso. Então, a gente também analisou isso. Apesar de não poder ver essa alegoria materializada, a gente analisou se ela era possível de ser executada. Isso foi o que a gente analisou aqui nesse concurso. O nosso concurso tem como quesitos a serem julgados fantasia, alegoria, o texto de enredo e o quesito conjunto. Esse quesito conjunto é um quesito que existiu até 2014 no destile das escolas de samba. E ele, no destile, ele abordava o que? O todo do destile. A forma geral e integrada que a escola se apresentava através de suas expressões, que seja musical, visual, dramática. E no nosso caso, o quesito conjunto vai analisar esse todo através do texto, do enredo e suas justificativas e da parte artística dos desenhos de fantasias e alegorias. Esse concurso, esse projeto de poeta carnavalesco e louco, todo mundo tem um pouco, ele não podia estar, ser feito em outra escola de samba que não seja o Salgueiro. Culturalmente falando, é um projeto que traduz a nossa identidade, traduz a nossa história. O Salgueiro foi a pioneira na formação desses novos talentos, desses novos profissionais. Muitos desses profissionais que hoje fazem carnaval, como na profissão de carnavalesco, saíram do Salgueiro através do Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues. Muitos deles, Maxi Lopes, Rosa Magalhães, Renato Lage, Maria Augusta, Lícia Lacerda e tantos outros. Então, assim, esse projeto que por si só tenta descobrir esses talentos ligados à arte do carnaval, ele está no nosso DNA, na nossa própria história. Então, assim, eu não tenho absolutamente dúvidas que será um sucesso, que está sendo, na verdade, um sucesso e que vamos revelar aí grandes profissionais, grandes talentos, que terão a possibilidade de trabalhar ou de ter contato com o trabalho de uma escola de samba em todos os seus setores. Então, aguardem, esperem, porque com certeza seremos todos nós surpreendidos com o trabalho desses jovens. O nosso júri está, nesse momento, reunido avaliando os nossos projetos, dando avaliação final. Vamos lá espiar um pouquinho? O nosso júri está, nesse momento, vamos lá. Foi uma disputa muito encerrada, gostei de todas as fantasias, vários profissionais, como sempre, o Salgueiro lançando novas ideias no carnaval. teve uma época no carnaval carioca, e todos os carnavalescos tiveram passagem pelo Salgueiro. Eu só achei um pouquinho a falta do vermelho, que é a cor da nossa escola. Mas, em geral, foi muito bom, estou muito satisfeito com o projeto. A ideia desse concurso foi genial, principalmente agora, nessa época de pandemia, que a gente está um pouco afastado da escola. Mas a ideia de trazer novos talentos para o carnaval foi muito importante, é muito importante, e está no DNA do Salgueiro. O Salgueiro, que lá na década de 50, final da década de 50, início da década de 60, trouxe novos nomes para o carnaval. De Irceu Nery, Marie-Louise Nery, depois o Pamplona, e toda a equipe que veio junto com ele, o Arlindo, João Trinta, Maria Augusta, Rosa Magalhães, Renato Laje, enfim, Maxi Lopes. Toda essa galera que depois saiu do Salgueiro e foi espalhar as raízes do Salgueiro em outras escolas. Então, isso já está no DNA do Salgueiro, dessa revelação de novos carnavalescos, de novos talentos. E esse concurso veio exatamente para isso. A gente teve 19 candidatos e a gente viu coisas muito boas, muito boas mesmo. Vocês vão ter a oportunidade de ver os cinco finalistas aí depois no site do Salgueiro, na página do YouTube do Salgueiro. Então, tem gente muito boa, tem gente muito talentosa. Eu tenho certeza que o Salgueiro vai ganhar muito com isso. Em contrapartida, essa pessoa que ganhar, o candidato que for vencedor, vai ter a vivência do barracão. Já tem o talento, vai poder lapidar um pouco mais esse talento para voar mais para frente para o carnaval. Uma única ressalva que eu faço é que a gente não viu, entre esses 19 candidatos, não tem uma mulher. O que é uma pena, porque são tão poucas carnavalescas no carnaval. Hoje em dia, a gente tem a Marcia Laje, que trabalha junto com o Renato. Tem a Niki, que dá espelhante lá no Porto da Pedra, que assina o Carnaval do Porto da Pedra. E tem a Rosa, que está na Imperatriz. A gente teve mais algumas lá para trás, Maria Augusta, Alícia Lacerda, enfim, mais algumas outras lá para trás. Mas são poucas carnavalescas no universo do carnaval. Teria sido uma oportunidade muito grande se a gente tivesse mais mulheres vindo para o carnaval, para assinar carnavais nas nossas escolas. Uma pena que as meninas aí não se inscreveram. Mas, enfim, a gente tem uma galera muito boa aí nesse concurso. São 19 talentos aí que a gente vai ter bastante trabalho para escolher o vencedor. Eu achei que o resultado foi muito melhor do que a gente esperava. 19 projetos é um número bem grande. Muita coisa excelente para a gente que nunca fez carnaval. Acho que tem um resultado bem interessante. Nós votamos, vão ser escolhidos 5 projetos, que agora vai para uma outra comissão. Mas eu tenho certeza que o resultado é ótimo. E vamos manter a característica de revelar novos talentos. Não só para o Salgueiro, mas para o carnaval. Todos nós que tivemos acesso a esses trabalhos apresentados, ficamos muito satisfeitos com o resultado final. Ficamos muito felizes com a qualidade desses trabalhos apresentados. Qualidade essa não só nos textos, nessa forma de revisitar os enredos propostos e inserir novas ideias, inserir novas mensagens, como também nas justificativas dos figurinos também apresentados. Além disso, e principalmente na questão artística, na feitura desses desenhos, desses figurinos e de fantasias e alas. De uma qualidade ímpar na forma, na criatividade, nas cores. Então, se a gente pudesse traduzir o nosso sentimento, seria de muita felicidade, de muita alegria. Estamos realmente muito felizes com o que foi apresentado. E eu digo que vocês aguardem o resultado, porque a gente quer dividir com vocês toda essa qualidade que foi apresentada a nós. Primeiro, eu acho muito legal essa iniciativa, porque há projeto de mensagem Porta Bandeira, projeto de percussão, projeto de sampa no pé, mas não é projeto para novos carnavalescos. E, inclusive, fiquei surpresa pela quantidade de pessoas que se inscreveram, foram 19 inscritos, e os trabalhos de excelente qualidade. Diferente do que acontece na Avenida, teve muitas notas 10, e depois a gente conversando, chegou à conclusão de que não tinham trabalhos excelentes que podem ir para a Avenida, inclusive. e depois a gente conversando, Então, família, momento de tensão no ar. Nosso júri já terminou a avaliação, cada um já deu a sua nota, já computamos tudo, e já temos o resultado. Vamos ao resultado? Os cinco finalistas são... Lucas Abelha Lucas Belo Maurício Lanner Pedro Henrique Ricardo Souza Pessoal, a gente agradece demais a participação de cada um dos inscritos que toparam essa brincadeira, esse projeto, se dedicaram, estudaram. A gente pede para que vocês não desistam, continuem estudando, desenvolvendo projetos lindos, como a gente viu aqui de cada um de vocês, e quem sabe, num futuro bem próximo, vocês vão estar entre nós, como figura principal do nosso carnaval, a brilhantando essa festa, que a gente tanto ama. Parabéns aos cinco finalistas! E ó, atenção, estamos entrando na fase final do nosso concurso, para conhecer o grande vencedor desse projeto inovador da nossa escola, e a partir de agora, os cinco projetos estão disponíveis lá no nosso site. Vai lá conferir. Então, nessa fase final, vamos ter dois tipos de votação. Vamos compor um júri com notáveis do nosso carnaval, que já já vocês vão saber quem vai fazer parte dessa votação. E vamos ter o voto popular. Você aí vai ter o direito de votar no seu preferido. Vou explicar para você como é que a gente vai fazer a contabilização do voto popular. A gente vai fazer postagens no nosso Instagram, não é no Facebook, galera. É no Instagram. A gente vai fazer a postagem dos cinco projetos finalistas, cada um com a sua postagem, tá? Não vai ser tudo junto, vai ser separado, cada um vai ter a sua postagem. Você vai lá no seu projeto preferido, confiram todos, tá? Seu projeto preferido, você vai lá e dá uma curtida. No final da votação, o projeto que tiver mais curtida vai receber um voto popular. Agora que vocês já sabem como vota, vai lá, dá a sua curtida, compartilha, divulga seu projeto favorito, porque esse voto, no final, pode fazer diferença para a escolha do nosso vencedor. Então, família, em nome de toda a equipe organizadora do concurso, eu gostaria de agradecer a cada um dos candidatos que tiraram um tempinho para desenvolver o seu projeto muito brilhante, que todos foram lindos, foram encantadores, foi bem difícil de escolher, tá? E agradecer também ao júri da nossa primeira fase, a cada um dos nossos amigos da diretoria que se disponibilizaram aqui a avaliar os projetos. Agradecer ao nosso presidente, André Vaz, ao nosso vice-presidente, Joaquim Cruz, que sempre topam as ousadias da nossa equipe de comunicação. Obrigada! Então, família, que felicidade estar aqui com vocês, participando desse concurso. Quero desejar boa sorte para os cinco finalistas e pedir para vocês não deixarem de curtir. Vai lá, curte, compartilha para geral, divulga o seu candidato, já que você quer ele como vencedor desse projeto inovador, tá bom? Um grande beijo para vocês e até breve! Tchau! Essa parada!